Eu acho que essa vida não me satisfaz, eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar, só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa, vale mais que pá de ouro E se tudo der certo, daqui um tanto, nós vai tá sorrindo à toa Beto macho, eu vou buscar o que é nosso, vou mostrar que favela também pode Da risada, da cara de que desmerece, olha só, o menor hoje de poche Abra a janela pro vento bater, o que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater, o que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar Como dizia os racionais Eu sempre fui Eu nunca vou deixar deimpr Eu nunca vou deixar de se colocar Sem Stanley Riturada Eu nunca vou deixar de sear É muito bom Parabén影